O alegado homicida de Aguiar da Beira, Pedro Dias, entregou-se ontem à noite às autoridades, sendo visível a sua detenção algemado a entrar num carro da polícia filmado em direto pela RTP. Nas imagens passadas na RTP3, piloto, como é conhecido, é visto entrar num carro policial, enquanto a jornalista da RTP, Sandra Felgueiras, faz o relato, tendo expressado algumas declarações que o fugitivo lhe terá feito antes de se entregar. Segundo a jornalista, Pedro Dias foi transportado para a PJ da Guarda, devendo ser presente hoje a um juiz de instrução criminal. Sandra Felgueiras referiu também que Pedro Dias se entregou cerca das 19h, a escassos metros da Câmara Municipal de Aroca e perto da Casa dos Pais. Pedro Dias, conhecido como piloto, estava desaparecido desde 11 de outubro, data em que dois militares da GNR foram atingidos a tiro em Aguiar da Beira. Um morreu e outro ficou ferido. Na mesma madrugada, um homem morreu e a mulher ficou gravemente ferida, também alvejados a tiro, na viatura em que seguiam perto de Aguiar da Beira. Começou então a caça ao homem, tendo como único alvo Pedro Dias, no suspeito de Aroca. A advogada que representa o alegado do homicida Pedro Dias, Mónica Quintela, disse ontem à agência Lusa que o seu cliente decidiu entregar-se, ontem à noite, às autoridades perante jornalistas, para preservar a sua segurança e integridade. Mónica Quintela adiantou à Lusa que o suspeito dos crimes em Aguiar da Beira se entregou às autoridades sem qualquer incidente, estando já no caminho da guarda. A advogada reiterou que optou por esta estratégia de entrega pública numa equipa da RTP e um jornalista do Diário de Coimbra para preservar a segurança e integridade do suspeito dos crimes, entre os quais se incluem duas mortes, sublinhando que as autoridades foram impecáveis. Segundo a sua advogada, Pedro Dias entregou-se às autoridades por volta das 21h45 em Aroca, sem que se restasse qualquer incidente e antes das 23h já estava a caminho da guarda, onde deverá ser presente a juiz de instrução criminal nas próximas 48h, sendo que também o Ministério Público poderá tentar ouvi-lo. A caucídica que já representava os avós paternos da filha do suspeito, representantes legais da menor, explicou que assim que teve informação de que Pedro Dias queria contactar para se entregar, realizou todas as diligências nesse sentido, excusando-se a prestar mais declarações sobre o caso. A casa onde se entregou é pertença da família de Pedro Dias e fica sensivelmente a 200 metros da habitação principal dos seus pais, onde também está a sua filha, como constatou a agência Lusa no local. Há uma empresa francesa interessada em investir na instalação de parques de painéis solares fotovoltaicos no Conselho de São Pedro do Sul. A informação foi avançada por Vítor Figueiredo, presidente da Autarquia, durante a última reunião da Assembleia Municipal. Segundo o Autarca, embora ainda nada esteja garantido, há, no entanto, o interesse manifestado por esta empresa em criar pelo menos três parques no território do Conselho. Os estudos realizados até o momento apontam para a instalação de um parque na União de Fraguesias de Carvalhais e Candal, um outro nas imediações de Serrasas e Baiões e um terceiro na proximidade de Pindelo dos Milagres. Do lado do PSD, o deputado Lopes Ribeiro sugeriu a realização de um estudo prévio para analisar o eventual impacto ambiental com a instalação destas estruturas. Estamos a falar na colocação de painéis fotovoltaicos, em que uma empresa francesa está no terreno neste momento, em que tem um investimento superior a 32 milhões de euros e vai dar a possibilidade de realmente poder colocar diversos parques no nosso Conselho. Um deles mais ou menos estará previsto já para Carvalhais, outro ali para aquela zona entre Baiões e Serrasas, outro mais ou menos para Pindelo. E isto para já, nós não podemos já dar isto como factos consumados, está-se a trabalhar nesse sentido, a empresa já está em contato com a Direção-Geral de Energia, já há outra empresa que está a fazer os projetos, já estiveram connosco aqui ainda há pouco tempo, e isso está a andar, mas realmente nós tínhamos que ter aprovação hoje aqui disto, senão vamos inviabilizar a possibilidade dessas empresas de poderem montar os painéis fotovoltaicos, poderem montar os aerogeradores. De forma que esta alteração ao PDM é essencialmente relacionada com parte energética, com investimentos no nosso Conselho. É isto, não é, Dr. Marcos? Pronto, quero um esclarecimento? Obviamente eu queria um esclarecimento, quando falou no parque de fotovoltaicos, eu gostava de saber qual é a área, a área metros quadrados que envolve este tipo de investimento, porque quando nós, eu sei que existe um lá para baixo para o Alentejo, e nós também conseguimos certamente algumas vezes ver a nível da televisão e a nível da internet que são espaços brutais, que chocam e que podem contrariar o próprio meio ambiente, é bom que faça um estudo, é bom que haja um estudo relativamente a essa matéria, para que possamos ter a certeza que se isso, independentemente das mais solias, pode vir a trazer para o Conselho, não pode vir a ser amanhã, um incómodo muito grande, face exatamente a essa questão que eu estou aqui a colocar. Portanto, ter muita atenção com isso. Muito bem, a resposta ao Sr. Deputado Municipal é a seguinte, é claro que a empresa quer o maior número possível de hectares, para tentar colocar o mais junto possível, mas ele já se resigna a arranjar parques fotovoltaicos entre 7, 8, 10 hectares, por aí assim mais ou menos. Estamos a ter cuidado com a questão da exposição no que diz respeito à parte ambiental, mas também não podemos ser talibãs ao ponto de fazermos com que uma autostrada não se faça, porque havia lá uns ninhos de ratos. Nós, acima de tudo, estamos a falar em riqueza para o nosso Conselho, é claro que a parte ambiental temos cuidado com isso, não há, o Sr. Presidente da Junta perguntou qual era a questão da escolha das áreas, tem muito a ver com a exposição solar, ou seja, tem que ter mais ou menos, estar direcionado a nascente sul, penso eu, nascente sul, não pode estar virada norte, e tem que ter uma área significativa, como disse, perto de 10 hectares, perto de 10 hectares, para que efetivamente possa ser rentabilizado. O mais plano possível, nós, por exemplo, fomos ver um ossobral de Pinho, que era demasiado inclinado, e além de ser demasiado inclinado, tinha muita rocha. De forma como podem calcular, o primeiro que foi montado foi no Alentejo, e que ele é tudo planinho, não há rocha, é fácil de montar. Nós aqui estamos a trabalhar em condições que não nos são favoráveis, porque o nosso terreno é montanhoso e tem muita pedra, mas mesmo assim estamos a trabalhar para que, se venham a colocar alguns parques desses cá no Conselho. As explicações de Vítor Fiaredo durante a última Assembleia Municipal a uma empresa francesa que poderá vir a instalar parques de painéis solares no Conselho. Entretanto, o vereador do PSD, Adriano Azevedo, acusou o presidente do Executivo, Vítor Fiaredo, de abrir, ou mandar abrir, cartas pessoais de funcionários. O assunto já havia sido aflorado na última reunião pública do Executivo Camarário, mas foi reafirmado pelo vereador do PSD na recente entrevista dada à Lafais FM. Na última edição do programa Conversa Solta, e quando fazia críticas à forma de atuação de Vítor Fiaredo, Adriano Azevedo voltou a insistir no tema. A gente sabe que persegue funcionários, sabe que, enfim, até abre cartas, ou manda abrir cartas pessoais de funcionários. Sabemos o conjunto, mas isto podia acabar, podia estar. Isto está a acontecer antes. Isto está a acontecer antes. Isto está a acontecer antes. Sim, é verdade, isto é quase do domínio público. Isto é uma coisa que ninguém percebe. As afirmações do vereador social-democrata demoraram pouco a ter resposta. O presidente da autarquia, São Pedrense, aproveitou a última reunião da Assembleia Municipal para se referir ao assunto. Vítor Fiaredo rejeitou as críticas, afirmando que nunca abriu nenhuma correspondência alheia e que nem mesmo a que lhe é dirigida é aberta por si. Adriano Azevedo evocou a defesa da honra para intervir na Assembleia Municipal, onde reiterou a denúncia anteriormente efetuada, levando Vítor Fiaredo a apelidá-lo de mentiroso. Mas quando quiserem dizer que eu estou a mentir, digam-me aqui na cara que eu vou confrontar essas pessoas... Isto faz-me lembrar um que ainda há pouco tempo disse na rádio que o presidente da Câmara andava a abrir cartas dos funcionários. Houve um que disse isto recentemente, que o presidente da Câmara abria cartas dos funcionários e o presidente da Câmara não abre cartas, nem de funcionários, nem de ninguém. Nem as minhas as abrem. Há um departamento próprio que as abrem. Diga quem foi. Lá? Aquela polícia que sirva... Não é grave, não. Não, eu estou a dizer assim. O presidente da Câmara nunca abriu carta nenhuma, nunca abriu, nem abre. Só digo isto. Os senhores mentem e mentem. O senhor mentiu nas televisões, o senhor mentiu na cada quando lhe mandei ler a resposta e não a tinha porque era mentira, o senhor mentiu na carta porque sabe que se não abriu, mandou abrir a carta, e o senhor até mente quando manda para a comunicação social que o assalimento da Câmara Municipal é de 26,2 milhões de euros. Não, isto é informação que está em um órgão de comunicação social. Alguém... Meu caro, as mentiras são tantas e eu não vou estar aqui a falar porque não tenho essa oportunidade. A razão é esta. Os senhores quando não têm argumentos vendem ilusões e este orçamento e a sua explicação é mais uma ilusão para o Conselho. Mas isto é óbvio que não vai ficar por aqui. Eu estou convencido que o senhor pedem-se vão olhar exatamente para o seu comportamento que é um comportamento que muitas vezes é indigno em relação à representação dos mesmos. Muito obrigado. Agora eu é que vou entender. Ora bem, primeiro de tudo... Primeiro de tudo, queria dizer ao senhor vereador que não é o senhor vereador que manda numa reunião de Câmara ler uma carta. Eu leio, se quiser, quando me bem entender. E a resposta que eu dei ao senhor nessa mesma carta foi que na próxima reunião pública seja o senhor a lê-la. Então o senhor agora manda ao presidente de Câmara ler uma carta. Era só o que faltava. Era só o que faltava. Fique-se com esse. No que diz respeito, no que diz respeito às declarações que o senhor preferiu, o senhor disse que, alto e bom sono isto está gravado, que o presidente da Câmara tinha aberto cartas ou cartas de funcionários. Isso digo-me na sua cara. É mentira, porque eu nunca na minha vida abri uma carta dentro desta Câmara Municipal. Fosse para quem fosse, para mim ou qualquer funcionário. É mentira. E o senhor é mentiroso. E digo aqui na frente de toda a gente que o senhor mentiu. O senhor é mentiroso. Discussão na última Assembleia Municipal. Adriana Azevedo acusa Vítor Fiaredo de violação de correspondência para funcionários da autarquia. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou ontem que o exército português não esteja mais presente em todo o território nacional, destacando a sua missão cotidiana ao serviço das populações. No seu discurso, após uma visita ao Regimento de Infantaria 14 em Viseu, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que não questiona a limitação da presença do exército no território nacional, que decorreu da situação económica ou financeira que o país vem atravessando. Faz parte também da missão das nossas Forças Armadas, e aqui concretamente o exército, esse serviço comunitário. E muitas vezes, há portugueses que não entendem que para além da presença, além fronteiras, e da responsabilidade da preparação para intervir em qualquer instante, há uma missão comunitária cotidiana ao serviço das populações. E que explica porque é que o nosso exército está praticamente presente em todo o território português. E pena é que não esteja mais presente. Opções que o Presidente da República não questiona, mas que decorreram da situação económica ou financeira, limitaram a quadrícula, a cobertura do território pelo exército português. mas mesmo aí, o exército está presente. Aqui está presente. Cobrindo uma área muito significativa. Como disse, ao serviço das populações. E é por isso que, tal como tem acontecido por todo o território, o Presidente da República e o Comandante Supremo das Forças Armadas, aqui veio, aqui está, para vos agradecer. Agradecer ao Regimento pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Agradecer a cada um, a cada uma daqueles e daquelas que o servem, o estarem permanentemente a servir Portugal. Presidente da República, agradecer o contributo e prontidão do Regimento de Infantaria 14 em missões de paz, mas também em momentos complicados como o combate aos incêndios florestais. O Presidente da República esteve durante o dia de ontem em Viseu para participar nas inaugurações do Centro de Competências da IBM e de uma exposição temporária além de Grão Vasco, integrada no Centenário do Museu Nacional Grão Vasco. Na sua passagem por Viseu, Marcelo Rebelo de Sousa visitou também a residência Dona Leonor da Santa Casa da Misericórdia e como vimos o Regimento de Infantaria 14. A vereadora da Câmara Municipal de Viseu, Odete Paiva, participa hoje na apresentação da Festa do Rancho à Moda de Viseu, iniciativa promovida pela Associação Comercial do Distrito de Viseu com apoio do município. Uma das novidades da próxima edição será a instalação na Praça Histórica de Viseu de restaurantes da cidade com especialidade neste prato. típico de Viseu. Realizou-se no passado domingo um agosto sénior promovido anualmente pelo programa Anima Sénior da Câmara Municipal de Vosela. Mais de três centenas de séniores vindos de todas as freguesias do Conselho participaram no convívio deste ano que decorreu com grande animação no pavilhão municipal de Vosela. Para além das indispensáveis castanhas e num espaço decorado a preceito a tarde contou também com um baile popular que proporcionou momentos de convívio aos séniores presentes. Lafões FM